Médicos paralisam o atendimento a mais de 10 planos de saúde a partir de hoje. A categoria reivindica a implantação da lei de contratualização, que envolve reajustes financeiros e a formalização de contratos entre médicos e planos de saúde. O Sindicato dos Médicos do Piauí tenta uma negociação desde agosto do ano passado.